Fala galera, Xande aqui, e hoje eu vou ensinar a vocês a diminuir o ping e fixar aquelas osciladas que fica dando, por exemplo, você joga 40, 50, e aí o ping sobe para 200, 300, várias vezes durante a sua partida, e isso sem dúvidas atrapalha muito, e eu vou mostrar agora como estava antes e como estava depois o meu ping, antes de eu fazer isso, e depois que eu fiz, e a diferença, o quão grande foi, e depois eu vou dar o tutorial, ok? Então fica aí com um exemplo de como é que era. Bom, beleza, já salvei aqui o arquivo, e esse é o seguinte, você vai abrir o console, caso você não tenha o console, e você começou a jogar há pouco tempo, você vem aqui nas configurações do jogo, nossa, ficou bugando aqui o coisa, você vem aqui nas configurações do jogo, aqui ativar console de desenvolvedor vai estar não, aí você coloca sim, e aí beleza, já vai ficar ativado aqui, se apertando as duas barrinhas de baixo do ESC, as aspas no caso, ele vai ficar aqui, beleza? Então, vamos aqui digitar o arquivo, o arquivo não, os comandos, e o primeiro é rdynamic1, vamos colocar aqui, ctrl-c e ctrl-v para ficar mais facilmente, rdynamic0 no caso, não é 1, quer dizer, é 0, a partir do momento em que você coloca isso, já é o suficiente para arrumar a sua conexão, parar de oscilar o ping. Então, vamos aqui entrar numa partida, e aí eu volto na hora que tiver entrado na partida, beleza? Dá para ver que agora ele nem está mais oscilando mesmo, está muito bom, facilitou aí a ajuda para jogar agora. Lembrando que talvez não funcione com todo mundo realmente, isso é uma coisa que varia bastante de internet e tudo mais, mas como você consegue ver, antes para um ping que estava subindo para 400, agora não está nem oscilando mais para essa média aí. Bom, então eu espero que tenham gostado aí, se ajudou, deixa um like aí, deixa o seu feedback, e tem outros vídeos na descrição que podem ajudar você a aumentar tanto o ping quanto o FPS, dá uma olhada lá, e é só isso pessoal, falou e fui! Música Música